A Onodera americana é referência em tratamentos estéticos e, para esse verão, um procedimento para deixar a sua silhueta ainda mais torneada. A gente tem a Shape Detox já aqui na clínica, que é uma junção de vários aparelhos que a gente trabalha junto, né? E, especificamente, para esse verão, a gente trouxe a Shape Detox Max, que a gente faz a junção do Power Shape, que é um aparelho que a gente tem na clínica, e o lançamento que a gente trouxe há pouco tempo, que é a Crio Frequência, né? E o que seria essa Shape Detox Max? É um tratamento para quem quer algo mais rápido, um resultado mais rápido, e ele trabalha gordura localizada e celulite, né? Acabando com as gordurinhas localizadas já na primeira semana que você faz. O diferencial desse tratamento é que ele é um trabalho local, né? Então, ele não é um trabalho que a gente faz espaçados no corpo todo. Ele é um trabalho local, realizado no mesmo local. Então, a gente faz o Power Shape e a Crio Frequência ao mesmo tempo, e mais essa massagem localizada, para quem quer ficar com o corpo em dia até o carnaval. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma